Aqui tem uma pergunta, não é bem uma pergunta, pedindo uma explicação Aonde se encontra o inferno e aonde se localiza o céu? Agora deu, não foi? É uma coisa engraçada Estão achando engraçado, mas é interessante Todas as dimensões elas trabalham em círculos Ela é em círculos, mas como isso trabalha em círculos É óbvio que uma vai ficando abaixo da outra Uma vai tomando uma forma Nós vivemos aqui em três Luz, é isso que você está vendo, claridade Matéria e o tempo Tempo é isso que se conta, um, dois, três milhões É tempo Eternidade não se conta, não tem princípio, não tem fim Então nós vivemos aqui em três dimensões Luz, matéria, isto, isto, tudo E o tempo, você tem um tempo de nascer E um tempo para terminar a sua vida Então luz, matéria e tempo A quarta dimensão É uma dimensão científica É uma dimensão que se você ligasse aqui agora uma televisão Você teria imagens Você ligasse um rádio Você ouviria vozes Quer dizer que além daquilo que os seus olhos Que você pega Que você vê Ainda existe uma outra dimensão Que está passando aqui imagens e vozes E você consegue captá-las Deus permitiu que o homem fizesse essa descoberta E captasse vozes e imagens para te mostrar que além do que você vê Do que você ouve aqui Aqui tem muitas vozes Muitas vozes Você pode pegar um rádio aqui Que sai passando de estação E vai pegando outras vozes Então existe uma outra dimensão Que é essa dimensão científica E é a dimensão também De onde procede as doenças É deste mundo invisível Nada que é aparente Foi feito do aparente Então na verdade esses espíritos Eles estão na quarta dimensão E produzem Agora mesmo O doutor Laí Ribeiro Está chamando o mundo para uma alerta Nós temos hoje uma tecnologia Isso é uma tecnologia Chamada 4G Ela emite raios Propaga ondas Numa velocidade muito grande Mas disse O mundo está lançando o 5G agora Foi testado agora Neste show mundano aí no Rio de Janeiro Ele disse Haverá um divisor de águas Porque depois do 4G para o 5G O corpo humano não vai resistir A quantidade de doenças que surgirão Por causa destas ondas magnéticas Onde testaram Foram infinidades de pássaros que morreram E eles estão avançando Porque isto é produzido Desta outra dimensão Vocês estão me entendendo? A quinta dimensão É a dimensão das pessoas Que vivendo aqui E terminando o tempo nesta matéria Ele tem que sair Ele tem que ir para algum lugar Acabou o tempo dele aqui na terra Se ele não se preparou Para ir para a presença de Deus Ele não pode ficar neste corpo O corpo vai para o cemitério Mas ele vai para algum lugar Normalmente as pessoas chamam isto de Região dos perdidos Chamam isto de inferno Na verdade isto não é Porque E na verdade o é Agora você vai entender É e não é Porque quando as pessoas aqui Como este irmão está perguntando Sobre o inferno Ele está falando sobre o lago de fogo E na verdade O inferno não é o lago de fogo O lago de fogo Deixa eu repetir isto O lago de fogo não é o inferno Você tem Bíblia? Tem Vamos ler isto na Bíblia? Apocalipse capítulo 20 Lago de fogo existe? Existe Mas isto aí não é o inferno Quero que você entenda isto No verso 12 de Apocalipse capítulo 20 É uma escola e é bom que você se situe com a Bíblia E viu os mortos Grandes e pequenos Que estavam diante do trono E abriram-se os livros E abriu-se outro livro Que é o da vida E os mortos foram julgados Pelas coisas que estavam escritas Nos livros Segundo suas obras E deu o mar Os mortos Que nele havia O mar teve que entregar Aquilo que havia nele E a morte E o inferno Deram os mortos Que nele haviam E foram julgados Cada um Segundo suas obras Agora prestem atenção E a morte E o inferno Foram lançados No lago de fogo Então você está vendo aqui Que o inferno Não é o lago de fogo Porque a morte E o inferno Serão lançados No lago de fogo Em outras palavras Inferno É o lugar dos mortos É a sepultura É o Hades Então o Hades Olha Não vai haver isso mais Não vai haver lugar de mortos Mais sepultura E Não é? Que é o inferno E a morte Foi vencida De uma vez por todas Então agora Elas serão lançadas A morte E o inferno No lago de fogo Então aí foi destruído De aniquilado Tanto a morte Como o inferno No lago de fogo Lago de fogo Existe e existe Lá no final Quando uma pessoa Deixa este corpo Sem Cristo Ele vai para uma região Dos perdidos Por que que as pessoas Chamam de inferno? Porque é um lugar De tormento Quando se junta Quando se junta Uma coisa Ao outro O lago de fogo É um lugar De tormento Mas esta é para uma destruição Que a Bíblia chama De segunda morte Pode ver o versículo seguinte É uma aniquilação Completa A primeira morte É física A segunda morte É espiritual Acabou Não existe mais Não existe mais chance Então Por que que este lugar Para onde vão as pessoas É chamado Que morrem Sem Cristo Sem perdão Porque quando morrem Aqui Tudo o que fizeram De mal Agora eu vou perguntar aqui Vamos parar aqui um pouquinho Tudo o que fizeram de mal Dá uma olhada Na história da sua vida Tudo o que você já fez de mal Respondeu seu pai Brigou com sua mãe Mordeu colega Roubou Mentiu Foi hipócrita Ah Sei lá Adulterou Tudo aquilo que você fez de mal Te segue Agora teu espírito Teu espírito Vai ser atormentado Por quem? Pela tua alma A tua alma é um elemento Que Deus colocou Para te livrar Desta tormenta Mas você não deu ouvidos A tua alma E matou Ou seja Diz para a alma Eu não quero te ouvir Quer ver? É assim ó Quem é que já fumou aqui? A primeira vez que você fumou Você fumou escondido Porque a sua alma Porque a sua alma dizia Para a sua consciência Que o seu espírito Está errado Seu pai vai te bater Você diz Quer saber? Eu vou fazer Porque eu sou dono da minha vida Quer dizer Você separa Você empurra a sua alma Que é este elemento Quando você mente Só está errado Você sabe que você está errado Mas daqui um pouquinho Você mata a sua alma Você faz com que aquela voz Que te adverte Que aquilo não está certo Se cala na sua vida E então Você simplesmente afastou Porque morte Quer dizer separação Você separa a sua alma E aí você mente Rouba Adulteria É fingido Faz tudo E a sua consciência Não dói mais Porque a alma Deixou de te avisar Só que quando o seu tempo Está terminando aqui Esta alma Se aproxima Novamente Da sua consciência E diz E agora? Eu não te avisei Que você estava errado? Eu te avisei Que você estava mentindo Eu te avisei Que você estava falando Que não devia Eu te avisei Que você não devia fazer isso E agora então Esta alma Que era uma voz De advertência Para te livrar Do inferno Que é o lago de fogo Ela passa a ser Um elemento acusador Por isso É tormento E você Não pode voltar Mais para o seu corpo E também Não se preparou Para chegar Na presença de Deus E você está Como num pesadelo Sendo atormentado Quem é que já teve pesadelo? É você querendo correr E o cachorro Querendo te pegar E se eu saísse Se eu acordasse Se eu acordasse Eu sairia desse pesadelo Então Isto é um inferno É um tormento No teu espírito Mas quando vier A ressurreição final Que você vai prestar conta Das tuas obras Coisa boa É estar em Cristo Porque ele pegou Tudo que não presta Seu já apagou Não é maravilhoso Senhor? É ou não é? Olha Eu posso ler Outra escritura Eu posso ler Outra escritura Com você Aqui Apocalipse Capítulo 13 Apocalipse Capítulo Desculpe 14 Diz assim Olha só A diferença Viu? Verso 12 Aqui está A paciência Dos santos Agora que está Falando de santos Aqui estão Os que guardam Os mandamentos De Deus E a fé em Jesus E ouvi uma voz Do céu Que me dizia Escreve Bem-aventurados Os mortos Que desde agora Morrem no Senhor Sim Diz o Espírito Para que descanse Dos seus trabalhos E suas obras Os sigam Mas quais obras? As que você fez Que não prestava Ele já te perdoou E quais obras Vão te acompanhar Todas aquelas Que nós acabamos De dizer Quem é de Deus Faz boas obras Então isto é Porque você Veja só Aqui está Quinta dimensão Região dos perdidos Aqueles que estão Em tormento Não é no lago de fogo Não tem ninguém Queimando no inferno Isto é a doutrina Da igreja católica Quando criou o purgatório Que era um lugar De tormento Sabe Em que as pessoas Estavam fritando E queimando Para poder pedir dinheiro Para os parentes deles Aqui Para tirar eles de lá É sem vergonha Isso do catolicismo Tem ninguém Lá no inferno Não Ainda haverá Um julgamento final Então olha Morreu perdido Está perdido Não tem mais jeito Aqui morreu salvo Feliz é aquele A quem o Senhor Perdoou seus pecados Descansa 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 de suas obras Não é maravilhoso isso? Muito bem Então esse é o lugar Para onde vão os perdidos E o lugar Para onde vão os salvos É um lugar de descanso É chamado Na escritura De sexta dimensão Ou lugar De baixo do altar Aonde Cristo está Acima Na sétima dimensão Quando ele vem Ele chama os da sexta dimensão Volta com ele Vem a ressurreição Na ressurreição Primeira ressurreição O corpo que está no pó E você que está Num corpo celeste Que é um corpo de anjos Aonde você vai descansar Este corpo Toma os do pó da terra Então corpo celeste Se junta com o corpo terrestre E forma um terceiro corpo Que é um corpo semelhante Ao do Senhor Jesus Cristo Um corpo glorificado Esta é a ressurreição Agora aqui Eles vão ressuscitar Segundo a Bíblia O mar terá que dar Aqueles que morreram lá A terra O inferno Que é a sepultura Vai ter que dar Os dele Então agora Vem o julgamento E depois do julgamento Vai primeiro A morte e a sepultura Para o lago de fogo E depois Vão todos os condenados Junto com o condenado Mais velho Que é Satanás Para o mesmo buraco de fogo Eu não quero passar Nem perto disso Tudo o que eu quero É estar com Jesus Para sempre Amém Aonde Então Quando se a gente Fala de céu Quando a gente Fala de céu É uma dimensão invisível Aonde está Bem pertinho de nós Quer ver Se está perto Ou não está Você não crê Pai nosso Que está no Céu Diga aí Deus me ajude Deus me ajude É tão perto Que ele ouviu Tua voz Amém Lá do trono Ele te ouviu Hoje Amém Bendito seja o nome Do Senhor Amém Amém Ouve Faça isso Crê em Deus Não tenha temor Não Bora Bora A pessoa está aqui Tem alguma coisa Me empurrando Para fazer as coisas Mas o céu também Está tão perto Que ele disse Vamos Seja limpo Seja verdadeiro Seja santo Faça o correto Amém 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 Amém